Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez estou aqui novamente com One Night at Flumpties 3 Sim, como eu disse ontem, que ia sair hoje no segundo episódio A parte 2 de One Night at Flumpties A gente vai tentar passar desse jogo louco do ovão, do ovo, o final do ovo aí ó Ou do Flumpties E bem, se você não viu o vídeo anterior, eu irei deixar o vídeo, a parte 1, aí na descrição Beleza? Pra vocês assistirem e já souberem do que eu estou falando agora nesse segundo episódio Então chega de enrolação e bora lá Vamos lá pro final do ovo, primeira noite, óbvio que é primeira noite, né? Porque é One Night at Flumpties Vamos lá Eita, tá travado, papeste Ai, tá travado Eu não gosto quando o jogo é assim, mano Quando o jogo trava Porque o jogo é muito mais pesado e tal, assim Tá pronto, já carregou Agora eu posso, eu vou abrir as outras câmeras Pra elas já carregarem Pronto Tudo já tá carregado Sabe essa cabeça de cachorro aqui? Olha E tá vendo esse cacto? Se eu clico nele, faz um somzinho Tá Agora eu vou pra coisa séria Esse rosto aqui não faz nada, mas tá Tá ali só pra zoar, né? Porque é Five Nights at Press da zoeira Praticamente Oi Birthday Boy Mano, esse gato aqui tá meio estranho Nem que não tá parecendo um gato Olha o tiposo ali que eu vi Tiposo e bravamente Ó aqui, ó Passo do ruim Cadê ele? Ó o menininho Ó o menininho Cabe de caixa Caixa do limone Meu Deus Agora tá chique Garçom Cara, eu preciso de comida, cara Vou ficar aqui, sei lá Seis da manhã Até seis da manhã Sem comer nada Praticamente Porque vocês me sequestraram Seus idiotas Aê Tá se aquecendo De novo Óbvio Deixa eu ver se o bichinho da caverna Não, ainda não tá O palhaço já acordou Ó a cara do bichinho O palhaço já tá doido Olha o palhaço Ei, palhaço Tá doido O palhaço já tá doido Tá doido Tá doido Tá doido Tá bom Já é uma da manhã Vai demorar bastante Agora o que eu vi Olha aqui, ó Mais menos vezes de divisão Eu ainda Ah, não Não, não Calma aí Se aquece antes Se aquece Pronto Eu aqueci antes Tipose 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 bravamente Tipose E o palhaço Quero nos matar O palhaço vem primeiro Porque o bicho é louco, mano Stay away Claro, tá O palhaço tá vindo Ainda não foi Agora foi Ih, já foi o boneco lá Capeta Vai Vai, Bird Bay Boy Eu quero me aquecer logo Tá Tá tudo de boa Tá tudo de boa De Buenas Na Lagoenas Ih Ah Ah Ó Aqui Capeta Tá vindo Tá vindo Tá Se aquece antes Rapid, rapid, rapid Rapid, rapid Meu Deus Opa Opa Cadê o palhaço? Ela tá aqui Palhação louco da peste E agora? Ai O bicho tá vindo Ai, já veio Tchau Stay away Claro Tipose brabo Ó o bicho ali Já dá pra ver a marquinha dele Palhaço Tá vindo Garçom Me traga comida Acho que eu já comi demais, né Porque já tem umas três latas de feijão ali Gargada no chão, né E aqui um monte de café Eu posso tomar café e ficar brabo Ficar resistente Mais resistente que todo mundo No seu lugar dos infernos Ai, caramba Ó, o bicho tá entrando lá na tubulação Tomou na cara Vai Vai rápido, rápido, rápido Se aquece Se aquece Meu filho Se aquece Ih, entrou Já tá vindo Palhaço Oi, palhaço Oi É o irmão do trique Aí, ó O irmão do trique Eu falei no episódio anterior Tá vindo Tá vindo Bichão Tá vindo Eita O outro aqui tá vindo também Deixa eu ver aqui Ah, tá Pronto Choque Choque não, né Flash Agora eu posso ir Vamos ver Eu vou me aquecendo Oh, delícia Eu amo me aquecer Quando tá no frio, velho Tipo, hoje De novo E aí, bicho Tá saindo da banheira Que mano O jogo tá brabo Parece feio Só que quando ele tá lá Jogado naquela placa lá Que avisa que não pode É Meter foto nele É Ele tá com uma cara mais bonita Tchau Tchau, bichinho Uh O Flampt O Golden Flampt Ai, meu Deus Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Tipo, use Jesus Ah, não, não tava lá Meu Deus Ah, Jumping Care Vai louco Eu tava quase me congelando ali, mano Eu não sei onde tá o Ah, o bonequinho tá ali, velho Oh, caramba Mas é um jumento Oi, boneco Oh, boneco Negócio do satanás, velho Ai, caramba A moçada bugou Tô brincando Olha o bicho ali, mano Olha isso Tchau, palhaço Tchau Pronto Eu já posso me aquecer Mano, já são 5 da manhã Eu quero passar isso logo Esqueci dele Meu Deus do céu Ai, droga De novo, palhaço De novo, mano Ai, de novo Logo com 5 da manhã Tá, não tô chorando de verdade Não vou ex-fotógrafos Tá, eu sei Mas, mano Era 5 da manhã Eu tava quase passando Essa desgrama, velho Eu tava quase passando Ai, eu ia ver a sensação de Ai, de passar pra noite do Flampton Mas, é Eu não Acabei não conseguindo Meu Deus do céu Ai, que jogo difícil Meu Deus do céu Calma aí Bom, vou ter que ir Mas É, então vou ter que deixar Esse vídeo por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Meu Deus do céu Eu não tenho nada a dizer É o palhaço Que fica aparecendo Sempre me matando, velho É só o palhaço O palhaço Só que fica muito tempo Na No corredor, mano Ai, nossa Eu ia dar mais um Flashlight no olhão Eu ia já Avançar muito mais Eu já teria até passado De noite Mas Bom, galera Então é isso Deixa o seu like Se inscreve no canal E Falou! Se inscreve no canal Se inscreve no canal